Fuzuê, última semana. A loja de Nero está sendo acusada de sonegar impostos. O circo já está armado, é tudo o que o César queria. Francisco, por favor, eu consigo ver os contratos que você fechou quando estava à frente da Fuzuê? Você está duvidando de mim? Hoje, eu quero ver todos os documentos, cópia de todos os contratos. E agora, se você realmente, Francisco, fez alguma coisa errada, eles podem, inclusive, fechar a Fuzuê. E na próxima segunda, estreia a sua nova novela das sete, Família, é tudo.